Quando amanhece Eu escuto os passarinhos Louvando a Deus Antes do dia clarear Eu me levanto Dobro os joelhos no chão Ao grande Deus Faço a minha oração Bom dia! Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós Quem será contra nós? É como cantam os nossos jovens Prosseguirei Prosseguiremos Estamos prosseguindo Hoje estamos aqui Através das suas orações Da sua intercessão Deus tem nos sustentado A gratidão é muito grande Gratidão dos nossos irmãos Especialmente nas regiões Onde Existem grandes dificuldades de acesso Pouca assistência Pouca assistência Dos pastores Dos obreiros Então a gratidão é muito grande Das pessoas Por ter esse pão Todos os dias na sua mesa Esse e muitos outros Muitos pastores Também transmitem A maioria Por que não dizer Todos os irmãos da mensagem Os mais tradicionais Gostam muito de ouvir Faz o seu culto doméstico Também O programa Fé para Vencer Transmitindo pela Igreja de Goiânia Programa do Pastor Joaquim Gonçalves Silva A maioria dos irmãos Especialmente os mais pioneiros Muitos que vieram Através do programa Fé para Vencer Na Rádio Jornal Rádio Yanguera Rádio Universo Gostam de ouvir Aqui em Anápolis Eu sempre Eu sempre peço a Igreja Para ouvir Eu sempre Estimulo a Igreja A ouvir o programa Fé para Vencer É uma bênção Para todos nós Então Somos só nós Não Que temos esse culto doméstico Não Muitos outros pastores Também fazem E bom que todos Fizessem Oxalá Todos os pastores Tivessem recursos Para fazer o culto doméstico Com o seu povo Não fosse preciso Do seu povo Ouvir outros Embora em seu lugar É uma unidade Isso embora Isso só traz benefício Falei para a Igreja Um dos nossos últimos cultos Não proíbe a Igreja Ouvir nenhum culto O que eu falo para a Igreja É isso O que o irmão está ouvindo De outros pastores Através da internet Está acrescentando a sua fé Continue ouvindo Está contribuindo para o seu arrebatamento Continue ouvindo Eu não sou o tundo Não Eu não tenho o tundo Eu não sou nunca pedra Ou nunca o grão Na praia Não Nós temos uma grande variedade De ministério Então os irmãos que ouvem Outros pastores Tudo bem Está sendo bom Está acrescentando a sua fé Está acrescentando para ser arrebatado Isso é importante Eu agradeço a Deus por tudo E quanto mais a Igreja recebe melhor Portanto Mais uma vez Deus nos permitiu também Termos esse pequeno devocional aqui Colocar uma fatia do pão doce cada dia Na mesa de cada um Cura divina Salvação Força para continuar a jornada da vida Tudo isto é muito bom Sempre uma palavra de ânimo Eu não tenho que me colocar aqui Para trazer mensagem doutrinária Corretiva Não Isso é com cada pastor Aqui nós passamos palavra de ânimo De encorajamento Para todos os irmãos que assistem Gostam e amam A gente agradece aos pastores que confiam E recomendam o seu povo a ouvir Porque são pastores que confiam Conhecem o nosso espírito Sabe do que nós estamos tratando Então é muito grande a confiança De muitos Pela qual a gente agradece E sei que os pastores Têm esse cuidado De selecionar Saber o que coloca Diante de seu povo Eu entendo que todo pastor Tem que ter esse cuidado Só assiste a esse culto doméstico Irmãos da mensagem Cujos pastores permitem Se não permitem Eles tem direito de não permitir Tudo bem Aos romanos Capítulo 8 Verso 31 Onde lemos Se Deus é por nós Quem será contra nós? Oh Basta Essa palavra aí Mas vamos deixar os jovens cantar Não é irmão? Vamos ser maias Os jovens agora cantam Esse maravilhoso hino Vou prosseguir Deus tem promessas para mim Que muitas delas já se cumprirão A sua tempo de passar A sua luz se cumprirá No tempo dele Ele é o Deus do impossível Ele é o Deus do impossível Nada tu não pode fazer Ele é o Deus do impossível Ele é o Deus do impossível Ele for esperar Só vou prosseguir Vou até o fim Mal é a morte Mal é a prova Mal é a dor que vai fazer Eu desistir Mal é a morte Mal é a prova Mal é a dor que vai fazer Eu desistir Ateçou em suas promessas Nas promessas Que lances para mim Me tirou do deserto Exaltou o mundo certo Mas só uma vez Ele é o Deus Ele é o Deus O impossível O caracol não pode fazer Ele é o Deus E como esperar Sim, como esperar E suas promessas Vou prosseguir Vou até o fim Vou prosseguir Vou até o fim Lutar sempre Desistir nunca Vencer com toda certeza Não é a morte Não é a prova Não é a dor que vai fazer Eu desistir Não é a morte Não é a morte Não é a morte Não é a morte Eu desistir De suas promessas Conforme a tua infinita graça Ó Pai, perdoa a minha transgressão Faz-me sentir Mais uma vez Mais uma vez A graça E dá-me tua paz Ao coração Mais uma vez Eu sinto O meu pecado É contra ti Ó Pai Ó Pai de amor Minha alma Pede Tua alegria Renova em mim Teu amor Ó meu Senhor Pois é Algum jovem que estava desanimado Pensando que não ia dar conta De dar mais nenhum passo Agora Animou de novo Né? E diz também conosco Vou prosseguir Vamos prosseguir De cabeça erguida Na última programação Do último culto Nós citamos aqui É na hora mais sombria Que Jesus chega Chega para o jovem Para o moço Para a moça Para a família Para o pastor Todos enfrentam horas sombrias Nessa mesma mensagem O profeta diz Ele chega Bem no momento Crucial Na meditação Do culto Anterior Nós vimos Que ele chegou Numa hora Crucial Em São João Capítulo 11 Na ressurreição De Lázaro E aqui Ele lembra Aquela história Dos três moços hebreus Na Babilônia Ele narra De uma maneira Muito Bonita Muito profética Né? Aqueles três moços hebreus Sendo levados Conduzidos Para a fornalha De fogo De Nabucodonosor Na Babilônia Eles seriam Queimados Por não Se curvarem Isso está na Mensagem titulada O Evangelho Sobrenatural Antes de serem Colocados na fornalha Ardentes Eles oraram A noite Toda Eles foram Trazidos Na manhã Seguinte Com as suas mãos Amarradas Para trás Aquele antigo Forno Foi aquecido Sete vezes Mais Do que antes Eu li Numa história Que o normal Daquela fornalha Era Quinhentos graus E ela foi Aquecida Sete vezes Mais Então foi Para Três mil E quinhentos graus O rei Nabucodonosor Lhes diz Eu lhes Direi O que fazer Vamos dar Mais uma chance A vocês Acham Que seu Deus Vos poderá Livrar Qual Deus Que pode Livrar Um ser humano De uma fornalha Com três mil E quinhentos graus E eles disseram Eu gosto disso Eles disseram Tudo bem Se ele não o fizer Tudo bem Se ele não nos livrar Tudo bem Vamos morrer E Nesse certo momento Estaremos com ele lá Do outro lado Nabucodonosor Deu o prazo Para eles Vocês tem um tempo Para pensar Eles disseram Nós não precisamos De tempo Não Rei Se o nosso Deus Quiser Nos livrar Das suas mãos Ele pode Se ele não quiser Fique sabendo Nós não vamos ceder Não Não precisamos De tempo Não Então O velho Rei disse Vocês querem Retirar Que disseram Seu Bando De fanáticos Eles disseram Não Nosso Deus É capaz De nos livrar De nos libertar Das suas mãos O rei No entanto Eles entraram Direto No fogo Parecia Um dia Sombrio Para o crente Não parecia Tudo Estava Perdido Todas as esperanças Se foram Para o crente Mas lembre-se De que Há algo Acontecendo Lá em cima Enquanto Algo Acontece Assim Aqui embaixo Quando algo Está acontecendo Aqui embaixo Momento Crucial Aqui embaixo Tem alguma coisa Acontecendo Lá em cima Eu posso ver O Senhor Em sua glória Suas vestes Sacerdotais Trapejadas Ao seu redor Olhando Para baixo Observando Os três Filhos Hebreus De repente Vejo Um anjo Grande anjo Aproximando-se Do mestre Ele Desembainha Sua espada E diz Mestre Você viu O que está Acontecendo Na Babilônia Três Crentes Honestos Estão sendo Levados Para a morte Deixe-me ir lá E eu mudarei O quadro Então Jesus Disse A ele Gabriel Coloque Sua espada De volta Em sua Bainha Você é um Bom anjo E sempre Me obedeceu Mas eu não Posso deixar Você ir Veio Outro anjo Ele se prostra Diante de seu Mestre E diz Mestre Três Crentes Estão Caminhando Para a morte Deixe-me Descer A Babilônia E limpar A face Da terra Esta manhã Mas Deus disse Você também É um Bom anjo E pode Fazê-lo Mas eu Simplesmente Não posso Deixar Você ir O anjo Permaneceu De pé E o senhor Disse Eu Estou Indo Sozinho Este Não é Um trabalho Para homens Mais um Passo E os Três Filhos Hebreus Estariam Caminhando Para a morte Eu posso Eu posso Deus Se arquer Do seu Trono E posso Ouvir Dizer Venho Aqui Vento Leste Vento Oeste Norte Sul Tudo Tudo Obedece E eu posso Ouvir Dizer Agora Cúmulo Limbo Vire-se Para cá Eu tenho Que ir A Babilônia Esta manhã Conforme Conforme a nuvem Sobe Ao trono Deus Sobe Na nuvem Segura O raio Em forma De zigue-zague E Kabum Ele vai Através Do céu Com os ventos Leste Norte Para dentro Da fornalha Ardente Ele chegou Bem No momento Crucial E naquele Momento Crucial Quando os dois Os três Filhos Hebreus Foram lançados Dentro daquela Fornalha Havia um Quarto Homem Naquela Fornalha Ardente Semelhante Ao Filho De Deus Ele entrou E soltou As mãos Deles Os braços Deles E eles tiveram Uma conferência Ali embaixo Deus Chegou Na hora Certa Deus Chegou Na hora Exata E apesar Da fornalha Ter sido Aquecida Sete Vezes Mais Quando eles Saíram Não havia Nem cheiro De fogo Naqueles Três Bolsos Hebreus Nem seus Cabelos Foram Chamuscados Saíram Intactos E o rei Disse A incredulidade Disse Não foram Três homens Que entraram Que foram lançados Na fornalha De fogo Ardente Que estava Tão Aquecida Que os homens Que tiveram Que chegar A uma distância Suficiente Para lançá-los Lá dentro Morreram Queimados Não foram Três Sim O rei Foram Três E ele Disse Eu vejo Quatro Lá dentro E o quarto Tem a aparência Dos deuses Não era Aparência Não Era Deus Mesmo Com eles Ali Naquela Fornalha Bem Na hora Crucial Ele Entrou E soltou As mãos Deles Deus Encerro Com isso Deus Não Os livrou Da Fornalha Ele Os livrou Na Fornalha Ele Não se Preocupou Não se Interessou Em livrá-los Fora Da fornalha Mas Ele Os livrou Lá Dentro Da fornalha Isso Para mostrar Que o seu Poder Não tem Limite Se ele Tivesse Os livrado Antes De entrar Na fornalha Significaria Que seu Poder Era limitado Eles Não poderiam Entrar Na fornalha Mas Deus Provou Que eles Poderiam Entrar Que eles Entraram E eles Foram Salvos Do fogo Foram Salvos Da morte Lá Dentro Da fornalha Isso Isso Te Ajuda Às vezes O irmão Está Pensando Assim Por que Deus Não Livrou A gente De Entrar Nessa Situação Mas Ele Está Dentro Dessa Situação Com Irmão Com Irmã Com A sua Família No No nome De Jesus Cristo Jesus Cristo É o mesmo Ontem E Hoje E E Eternamente Ele Se faz Presente No momento Crucial Ele Se faz Presente Na hora Mais sombria Da vida Na hora Mais sombria E ele Chega E Tudo Volta À Normalidade Tenha fé Em Deus Irmão Tenha fé Em Deus Irmã Receba Agora A cura Dessa Pessoa Que está Enferma E em sua Casa Receba A bênção Da cura Divina Sua casa Seja Abençoada Neste Momento Crucial Nesta Hora Sombria Jesus Se faz Presente Aí Pois é Neste Nome Glorioso Que nós Oramos Amém 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 Jovens Deus Deus Os Abençoe Ricamente Famílias Deus Deus Os Abençoe Ricamente Até amanhã Se Deus Quiser Não é a morte, não é a trofa, não é a dor que vai fazer, eu resisti. Não é a morte, não é a trofa, não é a dor que vai fazer, eu resisti. De suas promessas.